O Berlândia se tornou uma das melhores cidades pra se viver no Brasil. E sabe por quê? Conta pra eles, Droninho! A Prefeitura sempre trabalhou muito, cuidando com carinho e responsabilidade das pessoas. Fez o Hospital Municipal, que é referência no Brasil todo. E depois fez o que era bom ser melhor. Ampliou o hospital, que todo mundo elogia, e acabou de criar o Pronto Atendimento Obstétrico. E hoje, nossa cidade é a primeira do Brasil em sucesso de nascidos vivos com pré-natal adequado. E quando mais precisou, o trabalho foi reforçado. Na pandemia, a Prefeitura assumiu o Hospital Santa Catarina pra ampliar o atendimento. E agora, é mais uma unidade de saúde pra cidade. Essa cidade tá cada dia melhor, né? É pra isso que se faz mais, pra fazer bem. Hoje e no futuro. Prefeitura de Uberlândia.